Música Cobrança 2, canteio 1, Capitão Souza, número 10 da equipe do Brasilense, cobrou de cabeça! GOOOOOOOL! Gente, Elvis fez o toque, a bola vai sobrar ali com o número 6, vai para o cruzamento, me parece que é o China, cruzamento, fechado, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É, uma jogada meio estranha, o China veio para a esquerda ali, aí ele foi, não sei se ele foi cruzar ou se ele foi tentar chutar para o gol, mas eu sei que deu certo, acabou surpreendendo o Andrei, que tentou espalmar, mas espalmou para dentro do gol, no momento que eu havia falado que o Brasilense estava mais fácil de fazer o terceiro do que o Sobradinho de fazer o primeiro, acabou queimando a língua do repórter. Do Brasilense, distância tomada, caminhou, chutou, GOOOOOOOL! O Brasilense, na corrida ele foi, chutou no canto direito, o goleiro caiu no canto esquerdo, mudou o placar em 3 para o equipe do Brasilense, 1 para o Sobradinho e o Félix Neto. Dança perfeita, o Nunes escolheu o canto. O Brasilense dá o toque na cara do gol, quem sabe o 4, chutou, fez o toque, chutou para o gol, GOOOOOOOL! O Brasilense! O Brasilense! E do Brasilense, 1 para a equipe do Sobradinho e finalizou aqui, meus amigos! Por favor!